E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer algo muito aguardado por vocês Muita gente estava pedindo um unboxing do Steam Controller Mas não é apenas isso, você neste vídeo também acompanhará um unboxing do Steam Link Que que é isso aqui? Confira no próximo segmento do programa Então, vamos lá galera Steam Controller, não vou mentir Já abri isso aqui, não aguentei Mas, vamos fingir que eu nunca abri, tá? Vamos lá Steam Controller é uma tentativa da Steam de inovar controles em jogos Incrível, né? Mas esse controle tem algumas features, algumas características únicas que eu vou mostrar pra vocês Então, a caixinha, bonitinha, vem com manual, guia rápido, na prática isso te leva pro site dos caras O controle em si tá aqui E ele é bem do esquisito Bem do esquisito Além do controle aqui na caixinha Ah, camuflou aqui, eu sou burro Foi mal Tá aqui Vem este item Que é um, uma extensão de cabo Basicamente E O controle tá aqui Mas Vem isso aqui também Essa pecinha aqui, ela comunica Com o controle E faz a interface do controle com o PC Só pra vocês saberem Enfim, o que interessa é o controle Vamos lá Eu já baguncei tudo aqui Steam Controller Ele tem um analógico E um direcional que não é digital Ele é um direcional do esquisito É tipo uma trackball De mouse Mesma coisa, este outro direcional Ele não é analógico É tipo uma trackball Aí tem os botões aí, B, X e Y Na nomenclatura de Xbox Nintendo é invertido normalmente Um start, um select, barra back Menu Steam Aqui atrás a gente tem Um, dois, três, quatro botões De shoulder Que o pessoal chama Mas temos também um aqui E um aqui O interessante desse controle É que Primeiro de tudo Ele é bem confortável Tá Eu não sei o quanto Que dá pra vocês perceberem Mas ele é confortável Os botões são meio esquisitos Eles parecem Coisa meio porcaria Meio barata, sabe Mas eles funcionam O analógico é ok Aí Isso aqui funciona da seguinte forma Quase como um touchpad de mouse Barra trackball Se você quer Virar muito rápido Você não precisa fazer isso Você só arrasta O dedo Pelo controle Por essa interface Que ele arrasta pra direita Pra cima Pra esquerda Então idealmente Um jogador que estiver acostumado a usar Esse controle Ele vai ter que virar rápido Ele faz isso e para Ou ele vai mirar rápido Ele mira rápido Para E faz a sintonia fina Mexendo aqui Isso aqui É interessante também Porque conforme você Desliza o dedo Pelo controle Você recebe um feedback É uma vibração Barra som Que indica onde o seu dedo Está localizado Então isso aqui é bem revolucionário Mas eu não consegui utilizar Direito esse controle Ainda Eu preciso de muito tempo Jogando com ele Pra acostumar Já adianto pra vocês É difícil acostumar Com o controle Uma coisa legal dele Entretanto É que ele é Completamente Customizável Então pra cada jogo Você põe os controles Exatamente Do jeito que você quer E aqui ó Dá pra apertar Dá pra apertar Também Enfim Esse é o Steam Controller Fica de informação De curiosidade Pra vocês Que estavam pedindo Muito pra eu fazer Esse unboxing Além disso Temos aqui O Steam Link Que eu não vou mostrar Com muitos detalhes Pra vocês Até porque Não tem muito O que mostrar A caixinha É super parecida Com a do controle Agora O que que isso aqui Faz O que que isso aqui é Aqui está O Steam Link Além dele Vem cabo E vem Cabo de força Tá Então eu não vou Ficar mostrando tudo O Steam Link É uma interface Pra você jogar Computador Numa TV Então ele comunica Com o seu computador Com a sua interface Da Steam no PC Via remoto Pode ser via Wi-Fi Ou Cabiado Então aqui A gente tem ó Cabo de rede Dois USBs HDMI E um USB Aqui E aqui A entrada Pro cabo de força E é isso Esse é o Steam Link Simples assim Isso aqui Tá em beta ainda Não tá funcionando direito Eu nem tive tempo De instalar Então Enfim Eu preciso testar ainda Pra contar mais Pra vocês Eu digo Mesmo do controle Porque o controle Precisa ser muito testado Ainda Pra eu conseguir Acostumar No geral O pessoal Que tem A mais tempo Diz que No começo É um pesadelo Mas uma vez Que você pega A manha Você usa isso aqui Quase tão rápido Quanto um mouse E teclado Pra jogo de tiro Então imagina Vale a pena Não sei Preciso de mais tempo Mas É isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não se esqueçam De deixar um gostei E um favorito Obrigado pela atenção De todos E galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou 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 Falou